Alunos, professores e administrativos, respectivas famílias cristãs e toda a sociedade do Rio Grande do Norte, que de maneira direta e indireta, colabora para o engrandecimento do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Sou o professor Ambrós Silva de Araújo, engenheiro de Minas, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, atuando aqui no IFRN Central há 38 anos, 3 anos e meio como aluno, 34 anos e meio como professor engenheiro de Minas, EBTT-RC3, ministrando aulas de engenharia de Minas para os cursos técnicos de mineração e geologia. Convido vocês a participarem comigo, celebrando a festa democrática, republicana e cristã para essa eleição que ora acontece no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou Ambrós Silva de Araújo, chapa 1, candidato a reitor do IFRN, depois de 38 anos em convívio aqui dentro. Sou oficial do Exército R2, sou pastor evangélico-missionário há mais de 30 anos, sou família, sou cristão e convido vocês a me concederem esse voto de confiança, votando na chapa 1 do professor Ambrós Silva de Araújo. A todos que fazem essa instituição no Estado do Rio Grande do Norte e na comunidade do IFRN do Rio Grande do Norte, muito obrigado, Shalom Adonai, que significa salvação, paz, prosperidade, para todos vocês que me ouvem em todo o Rio Grande do Norte e respectivas famílias cristãs. Muito obrigado. Gostaria de convidá-los a visitar a minha home page, que é www.ambrosioifrnreitor2020.com.br, onde lá tem todos os meus contatos, meu planejamento. Convido vocês todos a lerem meu planejamento e me concederem esse voto de confiança para reitor. Muito obrigado.